Música 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 Vim numa corrida e não vim no point do Mania Só pra ficar registrado que a gente vai correr amanhã né então? Faz assim, faz assim, faz joinha Vim numa corrida e não vim no point do Mania Não vai vir na corrida Comprei um negócio pra segurar o número de peito Um bonézinho do Mania E é isso aí, agora deixa eu encontrar o seu Sérgio aqui pra despedir dele Eu estava conversando com ele E agora eu não encontro mais o seu Sérgio Música 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 Bom dia pra vocês Boa tarde, boa noite, não sei Mas pra mim são 5 e 20 da manhã Eu claramente tô atrasado Não que isso vai comprometer muito a prova Não, porque eu tô saindo com a hora de antecedência A largada é 6 e meia da manhã Mas a organização que a gente ia fazer entre o grupo e o grupo da assessoria né Tava marcado 5 e meia E daqui onde eu tô? Até chegar lá São 25 minutos Então eu já tô atrasado Mas tá tudo bem É um atraso administrável Por assim dizer Vamos lá Eu tô... Cara, eu não dormi nada Dessa noite Nada, 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 nada Eu acordava de uma em uma hora É... Achando que eu tava esquecendo alguma coisa Mas aí eu olhava o horário E ainda era, sei lá 2 e meia da manhã 3 e meia da manhã É... Hoje foi... Tenso dormir Vou falar só isso assim Foi difícil dormir Controlar a ansiedade Eu não tô descansado Eu não... Definitivamente eu não tô descansado Mas tá tudo bem É... Eu tenho dois filhos pequenos né Não é agora que eu vou ficar... Reclamando de dormir pouco Não é assim né Quem tem filho pequeno aí sabe como é que é a vida Enfim, essa rotina Bom, deixa eu prestar atenção agora no trânsito Ir lá pra... Pra Pampulha Pra onde eu tenho que ir O endereço que a assessoria tá se reunindo Lá eu vou tomar café Então eu tô com um pré-treino aqui Que na verdade não é um pré-treino É uma proteína com creatina Eu vou tomar agora É... Uma misturinha aqui que eu sempre faço Que é... Proteína e... E... Creatina Essa proteína aqui dá dobro É... Mas eu quero tomar café Café mesmo Café... Café preto Vamos ver se eu consigo É o meu melhor pré-treino Mas vamos lá Eu tô... Eu tô ansioso Ansioso Acho que essa... Tá pra explicitar no vídeo né Acho que dá Então é isso Vamos lá Até mais Muita gente A largada não tem nada hein Saque o alto Tá pra você Ficando lá Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?